Aproximações com a educação física. A desvalorização da educação física nas escolas vem se expandindo cada vez mais e é um assunto muito discutido. Autores como Oliveira, 1991, Barros, 1992, Paiano, 1998, Possebon e Calduro, 2001, entre outros, dizem que a educação física passa pela falta de identidade como disciplina dentro da escola, pois a ela não apresenta um corpo de conhecimento teórico favorável, fazendo com que os conteúdos das aulas não apresentem nem significado ou importância para os alunos. Na década de 80 aparece um entendimento considerado diferenciado e inovador para a educação física, ele sugere que a educação física seja compreendida enquanto uma prática pedagógica que envolve elementos da cultura corporal, que segundo o coletivo de autores, 1992, tem como objeto de estudo a expressão corporal como linguagem. Desta forma, tudo que for considerado como acervo de conhecimentos da humanidade, e que foram acumulados historicamente, referente à cultura corporal, passa a ser sistematizado e organizado, através de temas que representam conteúdos de ensino para as aulas de educação física. Giovanni e Assis, 2009, P1. Atualmente a educação física, e em especial a direcionada ao ensino médio, é uma disciplina que, na maioria das vezes, é marginalizada, discriminada, desconsiderada, e em alguns casos, chega a ser excluída dos projetos políticos pedagógicos em determinadas escolas como a Ponta Barney, e Schneider, 2003. A desvalorização da educação física só vai ser resolvida segundo Kunch, 2002, P32, quando a mesma transformar suas especificidades práticas, em tarefas pedagógicas desejáveis, mudando o modo de vista das pessoas e desenvolvendo a ação pedagógica através da prática e da teoria do esporte, na qual são de extrema importância. De acordo com Vianna Etiali, 2009, ao longo da vida escolar os alunos são orientados por muitos professores em diferentes disciplinas, sendo que alguns destes marcam sua vida nesse tempo, às vezes positivamente e às vezes de forma negativa. Sendo assim, na disciplina de educação física não seria diferente, e essa tendência também fica evidente. As aulas de educação física possuem características, de acordo com as quais, além da teoria e da prática serem muito importantes, o compromisso do professor é essencial para a formação do aluno. IBIDE É percebido que os alunos que gostam das aulas de educação física a fazem de maneira prazerosa, buscando responder ao que os professores solicitam, mas os que não a fazem, evitam as aulas, saindo da quadra sem dar nenhuma importância ao objetivo da aula. Estas aulas muitas vezes são divididas entre o rola-bola, e aqueles que ficam sentando somente observando. Sabe-se que cabe ao professor fazer um bom planejamento para despertar o interesse dos alunos pelas aulas, bem como propiciar a compreensão de seus conteúdos a serem trabalhados. A partir da experiência no processo do estágio supervisionado obrigatório para a formação do curso de educação física. Foi possível perceber que as aulas no ensino médio continuam no mesmo formato pelo qual a pesquisadora passou quando de sua formação de 2 graus grau, ou seja, continuam nas aulas. Em sua maioria os alunos jogando bola livremente, outros alunos somente observando e ainda outros que nem na quadra permanecem no horário da aula. Entendemos que as aulas de educação física deveriam ser dinâmicas, estimulantes e interessantes. A presente pesquisa se caracterizou como uma pesquisa qualitativa de caráter descritivo, que utilizou como técnica a análise do discurso. Foi percebido que as aulas de forma geral possuem uma única ancoragem, o esporte como o viés das aulas de educação física, pode-se identificar que para os alunos. Referente aos conteúdos que desejam aprender, estes deveriam ser diferentes dos esportes tradicionais que sempre são aplicados nas aulas como vôlei e futsal. Pois os mesmos são vistos desde o ensino fundamental. Não negando o esporte como conteúdo mais adorado, os alunos sugerem até mesmo práticas esportivas diferentes, como os de origem americana, por exemplo. Baseball, Rugby, entre outros. A importância das aulas teóricas também foi apontada, mas não somente as regras e histórias dos esportes pois relatam que estes, veem desde o ensino fundamental. Outra preocupação que aparece nos discursos dos alunos remete a inserção do conteúdo de educação física em algumas provas de vestibulares. Ressaltando então a importância da realização de aulas teóricas referentes aos conteúdos que possam ser matéria de estudo. Esta observação feita por eles apresenta que estão atentos às mudanças ocorridas em relação aos conteúdos solicitados nas provas de vestibulares atualmente, e talvez seja por isso que, neste momento, dão maior atenção às aulas teóricas, conforme a fala do aluno 5. Eu fiquei sabendo que educação física foi incluída no vestibular né, então a gente tem que começar a aprender porque nossa se cair alguma coisa eu não vou saber nada.